Oi, Turminha! Então, Thaís, por que nós vamos brincar agora? Ah, uma coisa muito legal, Tia Larissa. Nós estamos, nessa semana, falando sobre o fogo, né? E tem um personagem que nós conhecemos, que é o Saci. E ele anda como? Com uma perna só. Então, nós vamos brincar disso, de correr com uma perna só, né, Tia Larissa? Sim, vamos lá, Turminha. Todo mundo correndo com uma perna só, hein? Estou de pé aí, na casa de vocês, levanta uma perninha. Vamos lá! Ei! Muito bem! Agora vamos voltar com a Thaís? Vamos! Agora, Tia Thaís, a gente vai fazer igual o Saci, só que só na linha, tá bom? É um desafio? É um desafio agora. Vamos lá, Tia Larissa. Vamos lá, Tia Larissa. Tia Larissa. Tia Larissa. Ei! Vamos lá, Tia Thaís. Vamos lá, vamos ver. Tia Thaís, Tia Thaís, Tia Thaís. Também consegui, Tia Larissa. Agora eu tenho outro desafio, Tia Thaís. Qual é? Agora nós vamos andar, hein? Fiquei, Zaque. Só que só na linha, tá assim. Então, vamos lá. Olha lá, vamos lá. De um lado e para o outro. De um lado e para o outro. Ei! Agora é minha vez. De um lado e para o outro. De um lado e para o outro. Ei! Ai, Tia Thaís, será que o Saci não fica cansado de andar assim com o pé só? Eu acho que ele fica, porque eu fiquei um pouquinho. Eu fiquei cansada. Eu fiquei cansada. Nossa! A perna do Saci deve ser muito forte. Nossa, o Saci é muito forte. Muito bem, pessoal. Faça aí na casa de vocês. Combinado? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!